Caetano já falava, Mangueira é onde o rio é mais baiano, porque tem toda essa identidade. Mas a Mangueira, e isso depois a gente vai ver até no nosso samba campeão, que está na letra do samba, que fala que a Mangueira foi fundada pela Tia Fé, que é uma baiana, que poderia ter fundado um bloco afro, entendeu? Lá na Bahia, mas ela veio fundar a Mangueira. Então a gente brinca até com essa questão, né? Quem é essa Tia Fé, que poucas pessoas conhecem, as pessoas conhecem da Mangueira as personalidades, outras, que já foi até do enredo passado, né? Cartola, Dona Zica, Maria Betânia e tal. E a Tia Fé, quem é essa mulher? Então, de uma certa forma, a gente traz toda essa essência que tem na Mangueira, que não foi falado ainda. E vocês têm um foco também na mulher, né? Sim, isso, é isso que eu ia chegar. Então todo esse cortejo afro que veio, que se instalou ali na Bahia, que é executado por esses negros, com foco principalmente na mulher, na mulher preta. Por quê? Durante todo esse período, a mulher sempre foi apagada da história. Então sempre foi, toda, seja a musicalidade, seja um grande cantor, seja um grande instrumentista, seja um grande compositor, sempre são os homens. E cadê essas mulheres? Essas mulheres sempre estiveram em toda essa formação, né? Toda essa construção.